O trabalhador que optou pelo saque aniversário do FGTS e mudou de ideia tem até amanhã para informar a decisão a Caixa Econômica Federal. A repórter Luciana Colares de Holanda explica tudo pra gente agora. Lu, bom dia pra você. É isso mesmo, Renata? Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Existem duas modalidades de saques. Uma é o saque aniversário, que é quando o trabalhador pode retirar parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. E isso vale para todos os anos. O outro é o saque imediato, que é quando o trabalhador pode sacar até 500 reais de contas ativas e inativas. Cada conta possui um calendário próprio. E se o trabalhador já aderiu ao saque aniversário, mas mudou de ideia, ele pode fazer, ele pode voltar atrás sem precisar cumprir uma carência somente até amanhã. A partir de 1º de janeiro, quem mudar de opção vai ter que cumprir uma carência de dois anos. Lembrando que amanhã os bancos não funcionam, então é preciso estar atento. Outras informações é só acessar a página do FGTS na internet ou usar os aplicativos do FGTS, que está disponível para todas as plataformas, smartphones e tablets, nos sistemas Android e iOS. E para computadores com o sistema Windows. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Renata, voltamos com você.